Música Construção na Escola Secundária Técnico-Vocacional, o Rai Kik, remata-te na lima-ona, mas bem o Ministério da Educação se daugue inaugura. Construção na Escola refere a rua e atina em Rihonrua-Sanlu-Ressin-Hitu, no remata e atina em Rihonrua-Sanlu-Ressin-Hitu, mas bem o agora a escola se daugue inauguração no Ministério da Educação, também tem impedimento o Rai Kik, remata-te na lima-ona, mas bem o primeiro problema é que a minha frente é que a minha economia é difícil, concluímos em 2019, mas bem o agora se daugue inauguração no Ministério da Educação. O segundo problema é que a dificuldade é que a minha professora Balu, é que a minha professora Balu, eu a minha professora Balu, é que a minha professora Balu em 2020, eu a minha professora Balu, em tempo de covid, e toda a hora eu a me a-te de sustituir aqui. E a dificuldade é que a minha infraestrutura, eu a minha minha edifícia, eu a minha minha professora Balu, eu a minha mesma proteção. E dificuldades educarmos, mas quando a infraestrutura, ele lê o ato completo, o processo de ensino, e a boa de valor não é preciso, e há menos livros. Além de Rainain Matheus da Silva declarar, em relação à intervenção da escola referida ao Ministério da Educação, se deu a resposta da carta concordância no governo anterior assinado ao Rainain. E a tinta em 2016, em torno de Rainain, a carta da Féria, 15 anos, a dona, ele é ministro, e a gratuadora, ele é a recontar, ele é a oportunidade, ele é a expansão. No Rainain Matheus, a noite, não interessa o comum, a vacaçóis, cada indivíduo. E o professor da Féria, o professor da Féria, ele é a vacaçóis, cada indivíduo, ele é o 33. Eu não sei se é 2011 ou 2011, mas hoje é 2011 ou 2011, 2024. O senhor Mateus, depois de... A gente tem que ver com a carta, ou a gente tem que ver com a carta, ou a gente tem que ver com o levo. Então, a gente tem que ver com a possibilidade, mas isso deve ser atribuído. Agora, eu não sei se você tem que ver com a gente, mas não tem que fazer isso. Então, eu tenho que ver com o documento, e eu tenho que ver com os problemas. O importante é que a gente usa. O importante é que a gente usa. o Osad Rihunatus Lima Resin, o Sala Lima, no total estudante é muito que se anuloresin. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.